Aplausos 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 positiva. Um país com os problemas estruturais do livro que o Brasil tem, né? Com dificuldade de acesso. Muito legal, eu estou muito feliz com o livro. Ser homenageado aqui em Porto Alegre é uma coisa, não é pouca coisa, não. A cidade tem uma tradição maravilhosa de livro e de literatura, né? Boa parte da minha formação de infância e de adolescente eu passei lendo Érico Veríssimo, tem toda uma história aqui vinculada à cultura do Rio Grande do Sul. Então, eu estou muito feliz. Bem, a FestiPoa tem importância capital para nós todos. Eu faço parte do processo desde a primeira festa. Nós estamos na sexta edição. Com esses debates, sobretudo com a performance dos escritores, né? Falando diretamente com as pessoas, deslocando aquela ideia do escritor num pedestal Aqui não, os escritores estão no contato direto com os seus leitores, que é o grande lance da FestiPoa. Então é imperdível, não é? Por que não participar da FestiPoa? Não é propriamente porque o Filho Eterno pode ser um livro da literatura brasileira nesse sentido. Porque o tema é muito forte, o tema tem um chamariz que transcende a literatura. Essa é uma das chaves do Filho Eterno. O sucesso dele no Brasil se deve muito ao fato de que ele chama o leitor que não é habituado a ler ficção, não é literatura. Ele leu o Filho Eterno, né? É um romance pesado, forte, literário, do começo ao fim, mas pode ser lido por um exemplo. É uma coisa que aconteceu.